Olá gente amiga, passando por aqui para convidar você para participar conosco neste domingo a partir das 20 horas do programa Conexão Paraíso Especial Eleições 2024 aonde vai estar conversando com a gente o candidato a vereador Nilson Catarino da coligação Por Um Paraíso Melhor Osíris Damaso Prefeito Vice Paulinho da Sorveteria venha participar com a gente tirar todas as suas dúvidas aonde o candidato a vereador vai estar mostrando seus projetos futuros para o nosso povo venha junto com a gente participar desta grande festa da democracia neste domingo a partir das 20 horas no programa Conexão Paraíso Especial Eleições 2024 até lá Música Música Música